Nós estamos aqui caminhando no Parque das Aves e aqui tem o Mutu que está nos recepcionando e o Parque das Aves aqui em Foz do Iguaçu é um verdadeiro espetáculo natural onde a gente caminha, passeia e aprecia todo o contexto, tem toda a estrutura para os visitantes e aqui você consegue observar as grandes maravilhas e a criação de Deus olha ali, outro Mutu, macho, fêmea, aqui para onde você repousar olha a cantarola dos pássaros e gente, o meio ambiente ele é perfeito aqui alguns peixes e aqui alguns lugares, aqui já uma espécie mais menor olha, algumas espécies de peixes aqui, olha só gente, esse é o Parque das Aves aqui em Foz do Iguaçu é uma maravilha conhecer esses lugares, um passeio inesquecível na floresta da Mata Atlântica e aí